E a Polícia Civil de Londrina prendeu três pessoas acusadas de um homicídio que aconteceu no mês passado, lá no Conjunto Vivi Xavier. No dia 15 de julho, o Guediel Guedes da Silva, de 27 anos, foi executado a tiros. O crime aconteceu no Conjunto Vivi Xavier, na região norte. E agora a Polícia Civil prendeu três pessoas acusadas de envolvimento no crime. Foram três pessoas presas após o início das investigações. Com as diligências feitas, nós, inicialmente, conseguimos o nome de um dos executores do fato, no caso, Maximiliano. E, posteriormente, tomamos também o conhecimento que o Rafael agiu em conluio com ele. E também recebemos a informação de testemunha de que a Dilma seria a mandante deste crime. Essa Dilma seria a chefe do tráfico, lá no Vivi Xavier? É, pelas informações que nós recebemos, sim. A Dilma, na verdade, ela já é conhecida no meio policial. Foi já investigada em outros crimes de homicídio. Teve passagem também por tráfico de drogas. E as primeiras informações que nós recebemos deram conta de que o Maximiliano executou este crime, a manda da Dilma, em função de uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Após eles serem presos, negaram que o crime ocorreu por essa motivação. E a Dilma acabou dizendo, confirmando realmente que foram os dois, o Rafael e o Maximiliano, que assassinaram o Guediel. Contudo, o crime teria motivação passional pelo fato do Maximiliano se relacionar com o filho da Dilma e o Guediel ter mexido com o filho da Dilma. Então, foram essas as informações que nos repassaram. No entanto, nós temos outras informações que realmente dão conta de que foi uma disputa por ponto de venda de substâncias torpecentes. Pelas informações, o Guediel teria entrado na área ali comandado pela Dilma e, diante dessa situação, acabou sendo vítima de homicídio a mando dela. Nesse caso, então, os três ficam presos? Os três estão presos, já foram interrogados. Nós faremos agora algumas demais diligências aí para terminar o inquérito policial. E, restando realmente comprovado que os três foram executores e também partícipes do crime, serão feitas as representações pelas prisões preventivas de ambos e para que respondam a ação penal também preso. Lembrando que quem ainda tiver qualquer informação a respeito desse homicídio, nós temos o telefone 197 da Polícia Civil. É o Disque Denúncia Anônimo, há preservação, há o sigilo da identidade da pessoa que denuncia e também colabora bastante com os trabalhos da Delegacia de Homicídios e também da Polícia Civil. E, aliás, diga-se de passagem aqui, o trabalho que esse delegado faz no comando da Delegacia de Homicídios aqui em Londrina é simplesmente espetacular, cara. É simplesmente fora de sério. Então, parabéns ao doutor Paulo e toda a equipe aí pelo trabalho que vocês vêm desempenhando no comando da Delegacia de Homicídios aqui há quantos anos? Ela tem quase cinco anos já que o doutor está no comando na delegacia. Tá? Por quê? Porque faz um belo trabalho, né? Parabéns, doutor. Parabéns. São três a menos nas ruas de Londrina, né? Diz que essa tal de Dilma aí é que comanda o tráfico, comandava, né? Lá na região do Rio Xavier e o tal da vítima fatal ali, até esqueci o nome do infeliz ali. Tá ali o nome dele. Guediel, é isso mesmo. É o tal do Guediel. Segundo que foi levantado pela polícia, ele estava tentando tomar a boca de fumo lá. E daí, enfim, no tráfico, os caras resolvem na mala mesmo. Não tem conversa, não.